Hoje é sexta-feira e é dia de react de coleções. O que é isso? Esse daqui é um novo quadro do canal do Terrantes, onde eu mostro coleções dos inscritos e de todos os fãs do Terrantes que querem mostrar suas coleções. E como eu não posso me deslocar para todos os lugares, então eu vou vendo por aqui o que é de legal dessas coleções e vou mostrando para vocês, porque eu adoro conhecer as coleções de todo mundo. Afinal de contas, não existem duas coleções iguais e cada coleção é especial do seu jeito. Não importa se tem um monte de itens raros ou se tem itens que não são raros, não importa. O que importa é a história de cada um e o que importa é o sentimento que tem em cada uma dessas coleções. Então hoje a gente vai conhecer a coleção do Victor Ryan e ele é muito apoiado pela sua namorada, a Maria Eduarda. E isso é muito legal porque nem todos os parceiros curtem a coleção juntos. A gente não vê muito isso, então quando a gente vê, a gente tem que mostrar porque é muito legal. Então eles se ajudam, um compra para o outro, enfim, é uma coisa bem legal. E o Victor, ele adora Volkswagen, ele inclusive tem um Volkswagen real, a gente vai mostrar por aqui também. E ele tem uma coleção toda organizadinha, toda bonitinha, tudo legal. Então, bom, chega de falar aqui, deixa eu mostrar a coleção deles para vocês, para que vocês entendam e conheçam mais a coleção deles. Vou deixar também o Instagram dele aqui, caso vocês queiram conversar com ele e tudo mais. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal, não esqueça de deixar seu like também, deixa seu comentário e também me fala se você quer mostrar a sua coleção ou não. Se você quiser mostrar a sua coleção, me chama lá no Instagram. No meu Instagram tem um link aqui embaixo na descrição, para que a gente converse, eu dê uma olhada na sua coleção e a gente combine como a gente vai fazer. E passe o vídeo para os seus amigos, porque vai saber se algum dos seus amigos quer também ver uma coleção legal e mostrar a coleção deles. Então vamos lá ver o que aconteceu. Galera, beleza? Meu nome é Victor. Eu sou Maria Eduarda. E queria agradecer muito aí ao Douglas aí. Por aparecer nesse quadro. Por aparecer nesse quadro. Ele está me dando a chance de mostrar um pouquinho da minha coleção para vocês. Minha coleção não é a maior de todas, mas aos pouquinhos a gente vai adquirindo as miniaturas que tanto quer, que tanto deseja. O foco da minha coleção é Volkswagen, mas o principal, eu tenho Kombis, mas o principal é Fusca. E eu estou com a minha namorada aqui, que ela me incentiva muito, me ajuda muito, me dá muitos presentes. Caros, gasto dinheiro bastante. E também tem uma coleção que é voltada a carrinhos rosas e Mini Cooper também. Mas tudo que a gente, né, que eu vejo ali, que dá na mente ali, a gente compra ali e deixa guardadinho na coleção. Fechou, galera? Vamos lá. Então, vou mostrar um pouquinho aqui. Essa aqui é a entrada do meu quarto. Vou mostrar um pouquinho o que eu tenho aqui. Aqui tem um maísto antigo, né? Tem uns carrinhos numa escala um pouquinho maior. Um maísto também. Um camaro. Certo? Aí, passando aqui... Vou fechar a porta. Passando aqui pra cima da minha televisão, eu tenho algumas miniaturas temáticas, né? Ficam aqui as miniaturas temáticas. Mainline, principalmente mainline. Um pouquinho aqui mais pra cima tem uma F100, eu acho, se eu não me engano. Ou uma C10. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar. Uma Kombi da Maísto. Dois Monster Trucks aí. Antigamente, quando era da Hot Wheels, era Monster Gianna, quando tinha parceria. Aqui o Deloria, Monster Truck, que saiu recentemente aí. E aqui tem algumas pistinhas aqui, tem mais um lava-rápido ali da Hot Wheels, um carrinho de controle remoto. Sabe o que eu acho bem legal dessa coleção do Vitor? É que ele tem carros de várias marcas, várias séries. E ele misturou tudo. Muito legal isso daí, não é não? Agora, passando daqui, né? Aqui tem daquela série de caminhões que saiam em banca, né? Caminhãozinho daqui bom. Aqui tem um Dodge Challenger da Maísto, ProRods, que é bem antiga. Um pouco aí era o meu pai que comprava bastante. Passando aqui pra baixo, tem um SP2, daquela planeta de Agostini. Tem uma Kawasaki e uma Hayabusa aí, que a gente gosta de moto também, né? Aí passando aqui pro lado, mais algumas miniaturas em escalas maiores, né? Aqui tem um Fusquinha Monster Truck, tem um Fordinho 32, Camaro, alguns Hot Wheels. Aqui é o Matchbox com reboquezinho. Tem uns dois caminhões, Lamborghini. A gente gosta um pouquinho de tudo aí, né? Fusca, Fusca, né? Agora passando aqui pra baixo, eu tenho aqui o que é o meu foco principal, né? Que são Fuscas aí, né? Demorou um tempinho aí pra eu poder conseguir achar eles. Relevem que ali tem uns Velozes e Furiosos ali no meio, mas faz parte. Um pouquinho dos Fuscas aí que eu tenho na minha coleção. Moving Parts, esse foi o último, foi o... Faz pouco tempo que eu peguei ele, né? Ali o da Munais. Esse aqui também faz pouco tempo que eu consegui adquirir ele. Mais alguns outros Fuscas aí. Esse aqui, Grateful Dead, muito show de bola. Passando aqui pra cima, alguns dos meus preferidos, certo? Aqui tem um Mercury da Maisto. Eu acho que esse aqui, se eu não me engano, foi a minha primeira miniatura premium que eu tive. Tem esse... Se eu não me engano, eu acho que é um Fiat. É um Fiat que eu ganhei da minha namorada, Maria Eduarda. A história dessa miniatura aqui, ela é engraçada. Foi bem quando comecei a colecionar de novo, né? Ela foi numa loja de colecionáveis e ela falou pro cara, ela falou Oi, moço. O meu namorado, ele gosta muito de Fusca e ele queria... Eu queria uma miniatura de Fusca pra dar pra ele. Daí ele falou, não, pode vir aqui que eu tenho. Agora vocês me falem aí, de verdade. Isso aqui é um Fuca? É, tá na cara que isso daí não é um Fusca não. Acho que alguém te enganou. Isso aqui, pode até parecer, né? Mas se eu não me engano, isso aqui eu acho que é um Fiat Topolino, alguma coisa assim. Mas o que vale a intenção, né? Pena que o cara deu um golpezinho nela, né? Mas é, presente. Aqui também ela me deu de presente. A Daily Delivery. Achei muito bonita a cor dela. Um Opala, Mustang, Dodge Charger brasileiro. Aqui em cima tem o Corvette da Gas Monkey. Tem um Nova da Fly Customs. Tem um Max Steel ali. Aqui nesse armário que também tem miniaturas, certo? Aqui ficam as garagens aí. Que eu tenho um grupo de rifas, certo? VB e rifas. E aqui tá a garagem da galera aí que participa das nossas rifas. A gente tem um pouquinho de cada coisa aí, né? Tinha transporte. Porque a gente vai ajudando a galera aí a ganhar umas miniaturas bem legais aí, ó. Bugzinho da Jada. Essa é a garagem da galera. Passando aqui pra baixo. Tem as miniaturas que eu coloco na rifa, né? A gavetinha dos sonhos aí, ó. Cheio de miniatura aí pra baixo. Moving Parts, Boulevard. Tem Retro Entertainment. Tem J-Lenos aí que a gente vai tudo pra rifa aí. Passando aqui pra trás, né? Eu coleciono mais lacradas, mas passando aqui tenho as miniaturas luzes, né? No expositor. Sei que não tá pintado, mas acho que eu gostei mais na cor de madeira. Aqui tem uma antiga pistinha da Hot Wheels que eu brincava quando era pequeno. Aí eu deixei aqui pra poder dar uma... Ficar diferenciado aí, dar um estilo a mais aí. Bem top. E aqui, né? O meu expositor aqui com 165 miniaturas. Cara, olha que legal isso daí. Ele tem a distantezinha dele toda organizada com os carros, com as versões, as variações. Tudo que ele gosta. Muito legal isso daí, né? Então, é bom exemplo pra todos nós. Como vocês podem ver, meio que eu tenho um pouco de toque. Então, cada fileira aqui, ela tá separada por categorias, né? Tipo, aqui tem as latrocas, que é como se fossem picapes. Ali no fim tem van. Aqui, carros off-road. Carros dragsters. Carros de corrida. Alguns muscle cars. Carros conversíveis. Carros super esportivos. E assim vai, né? Um pouquinho. Aqui tem um Toyota Supra, que eu fiz a troca da rodinha dele. Ficou show de bola. E aqui também, essa Audizinha, que eu fiz a troca da rodinha dela. Ficou muito show de bola. E uma das últimas aquisições aí, que eu acho que é um pouco rara, na minha coleção aqui de luzes, foi essa Ferrari F50 aqui. Que é da... Não é Speed Machines, né? É a Ferrari Racers lá, né? Que eu achei numa lojinha de bairro, que o tiozinho vendia móveis e tava lá. Paguei R$5,70 nessa Ferrari. Vocês podem não acreditar, né? E eu tenho mais algumas outras Ferraris aqui, né? Tem essa 458 Itália. E essa Califórnia aqui. Passando pro lado aqui, tem a minha coleção de algumas lacradas, né? Que eu tenho mais, né? Só que não cabem todas. Esse Mini Cooper aqui tá de intruso, que é da coleção da senhorita, que tá aqui do meu lado, né? Tá de intruso aqui, né? E aqui também tudo por categoria. Aqui são os temáticos. Aqui, JDM, né? O Maverick do RAN. Mas aqui o resto, JDM, só o Camaro que tá de infiltrado ali. Caminhonetes. Aqui alguns matchboxes. O resto tudo, Volkswagen pra baixo, né? Algumas das Cucombis que eu tenho aí, ó. Tem essa daqui. Tem a do Magnus Walker, da Hello Kitty. Essa aqui, que vale milhões. Posso trocar por um carro zero quilômetro. É, trocar por um carro zero quilômetro, eu acho que deu uma exageradinha aí, né? Mas tudo bem. E, né? Algumas outras, a T2 ali, né? E a Saveirinho aí, da Hot Wheels. E aqui, alguns dois Super Terrantes aí, que eu achei aí, ao longo que eu coleciono, né? Eu já achei outro já, o Mazdinha branco, outros dois Corvettes, mas daí o cara faz uma troca, ajuda os amigos, né? Aqui estão os Super Terrantes aí, que eu tenho na minha coleção. Um pouquinho, né? Não dou foco pra Super Terrantes, não é o que a gente acha ficar na coleção, né? Passando pra cá, alguns dos meus preferidos aqui, miniaturas preferidas da minha coleção. Esse aqui é o Corvette exclusivo lá do Walmart, lá do Hot Wheels Legends, né? Ganhei ele numa rifa, saiu por 15 reais pra mim. Passando aqui, ganhei ele da minha namorada de aniversário, que ela sabia que era o meu sonho ter essa combizinha aqui com o Fusca da Moon Eyes, sonho. E esse aqui eu me dei de presente aqui, né? Porque os únicos Tim Transportes que eu acho bonitos são os que tem Fusca. Os outros é bonito, mas vai do nosso gosto. Esse aqui eu me dei de presente. Passando aqui pra baixo, é um pouquinho aqui, né? Uma fileira de temáticos aqui, né? Muitas coleções tem itens temáticos, né? Geralmente de filmes, de séries de TV. Bem legal essa parte da coleção dele aí. Aqui ficam meus temáticos luz, aí o que a gente vai conseguindo, a gente vai colocando na prateleira, né? Alguns não são temáticos, alguns são meio que fictícios, né? Tipo esse daqui, esse aqui que é o bonequinho, que é da própria Mattel. Mas o que a gente vai tendo aí, a gente vai colocando. Esse aqui é um carrinho bem antigo da minha infância que eu tenho, que ele é da Jada. Nem sabia que ele era da Jada. Tá todo destruído porque brincava pra caramba, né? É isso aí. E passando aqui pra baixo, daí já tem um pouquinho dos meus Volkswagen aí, que são luzes na minha coleção, né? Tem os bugzinhos, tem esse daqui que ele sai a carcaça. Tem esse Vox, Cucomb, Cucombzinha da Maisto, SP2. Esse Fusca aqui que também é da coleção da Patroa, que tá aqui de embutido. Dois Fusquinhas da Greenlight. Esse Fusca aqui, um amigo meu, que é customizador aí, ele fez isso aqui pra mim. Colocou as rodinhas aí, pneu de borracha, que eu queria muito. Tirei daquele carrinho lá, que ficava empacado, que é uma Chevy. Arranquei dela, que é do Star Wars, eu acho, ou do Star Trek. E mais alguns Volkswagens aí. Eu gosto muito desse Fusca, que é um dos principais da minha coleção preferidos. Porque, né, dá pra ver que ele tá bem balhadinho, mas ele tem suspensão, né? Esse aqui faz eu voltar muito na minha infância, quando eu brincava com ele, né? E também um dos principais focos da minha coleção de eu ter... Eu colecionar Fusca é porque eu tenho dois, né, na vida real. Tenho dois Volkswagen, tenho um Fusca... 82 e um Fusca 73. E também tenho um Gol Quadrado, certo? Agora, passando aqui pro lado, tenho alguns temáticos lacrados aí, né, que eu consegui. A Mystery, essa aqui dos dois irmãos, que eu recomendo vocês assistirem ao filme, é muito show de bola. Caminhãozinho do Jurassic Park. E o carrinho do Toy Story aqui, show de bola. Aqui pro lado, né, meu... Como vocês podem ver aqui também, no meu quarto é cheio de placa, né? Tem muita placa, né, que a gente gosta de deixar bem bonito o quarto. Passando aqui pro lado, tem o Eclipse e o Skyline do Velozes. Comprei com o MG, show de bola. Tamo junto aí, MG. Chegou tudo bem baladinho, certinho. Né, é isso aí, um pouquinho. Essa aqui é uma das minhas paredes aqui. Agora eu vou passar pro outro lado aqui pra vocês. Bom, passando pra cá, que é meu guarda-roupa, né, que é um pouquinho mais do que eu coleciono aí. Marcas variadas. Aqui é a combizinha da Jada. Combizinha da California Toys. Muito show a qualidade. A cor, então nem se fala, né, miniatura show demais. Aqui tem algumas mainlines, certo? Bastante mainlines, minhas preferidas aí. Fiat 500, outra Cucombi. Passando pra cá, tem o... Essa... Essa... A Silverado, né? E essa Blazer. Comecei a gostar desse... Desse caching depois que eu comprei ela e vi a qualidade dela. Me apaixonei por esse caching. É... Eu tô indo atrás de outras aí pra completar na coleção. E... Essa aqui da Ouro World, assim, é simplesmente... Quem não tem nenhuma miniatura da Ouro World, eu recomendo vocês comprarem, cara. Porque, nossa, sério, ó. A qualidade, assim, ó, é de mil, assim, pra Hot Wheels. Né? E essa aqui é da Greenlight, né? Eu sei que não é uma... Uma Silverado, mas é uma Blazer, mas tá... Né? Linda demais, assim. O cara se apaixona, né? Passando aqui pra baixo, tem mais algumas miniaturas premium da minha coleção. E alguns... Algumas outras que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui eu tenho um Muscle Machine. Sabe? Né? Acho que é difícil vender aqui. Não sei se vende por aqui, mas aqui eu ganhei de presente de um amigo meu. Gostei muito, tava querendo. Porque eu acho, assim, ó, que é muito... Muito detalhado. Show de bola. Coloquei tudo isso aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a minha... Primeira RLC aí da minha coleção. Né? Não sei qual que é a história dela, mas sei lá. De repente eu gostei. Sei que é feia, mas também não é bonita, né? Quer dizer, é bonita, mas também não é aquelas coisas, né? Muito show de bola. Não sei qual que é a história dela. Coloquei ela no protetor de blister. Né? Aqui tem aquela série da Mattel que saiu. Gostei muito desse Dodge, porque... Em comparação com o da Hot Wheels é tremenda, né? Pneus de borracha. Muito show de bola. E aqui tá uma Porsche Super Chase aí, ó. Porsche show de bola também. Achei duas. Uma eu troquei. E a outra vai ficar guardadinha na coleção. Fechou? Aqui tá os Hot Wheels que eu falei pra vocês. Os Hot Wheels Premium. Que é a Dodge A100. Das Tartarugas Ninja. E aqui tem essa Wanda Michelin que eu acho ela simplesmente assim, ó. Perfeita. Azulona. Muito show de bola. Passando pra cá. Mais algumas miniaturas da M2 aí. Algumas miniaturas da M2 que eu tenho na minha coleção. Certo? Essa daqui é a miniatura do meu carro real. Eu que fiz ela. Certo? Só quebrou aqui que um dia eu tava no encontro. Ela caiu no chão. Acabou quebrando o para-choque. Mas essa daqui fui eu que customizei. E aqui tá... Que o meu amigo colecionador aí ele fez pra mim aí. Colecionador e customizador. Ele fez a miniatura do meu carro real aí. Eu vou deixar uma foto melhor aí. Pra mostrar pra vocês aí. O Douglas mostra pra vocês aí. Fechou? Vou abrir aqui do protetor pra mostrar pra vocês. Aí ó. Aqui tá a foto do meu carro. Acho que foi muito legal quando a pessoa tem um carro um pra um. E um carro real, né? E tem a miniatura também. Aqui ele conseguiu esse efeito. Ficou bem legal. Meu amigo customizou. Me deu de presente de aniversário. Gostei pra caramba. Show de bola. O Douglas vai deixar uma fotinha aqui. Tem a foto dele. Mas ele vai deixar uma foto aí pra ficar um pouquinho melhor pra vocês verem aí. Passando pra cá, né? Ficou faltando o outro ali. Aqui também a miniatura do meu outro Fusca. Não é 100% a mesma cor. Nem o modelo. Mas a cor é muito parecida com o verde álamo do Fusca que eu tenho. Aqui tem o que eu mostrei pra vocês. Esse aqui a minha namorada me deu também de aniversário. Que ela conseguiu achar na mesma cor do meu. Só que com as rodas pretas. O meu tem as rodas vermelhas. Essa aqui troquei com um amigo meu. Fusquinha DM2. Gosto muito de Fusca. E essas duas aqui adquiri recentemente. E passando pra cá, ó. O que, né? Não menos importante. Mas o que fica também é alguma da boa parte da minha infância. São as miniaturas luzes aqui. Que ficam aqui nessa gaveta aqui. A maioria delas aqui é tudo da minha infância. Então não consigo me desfazer de jeito nenhum. Né? O que sai da prateleira vem pra cá. Fica guardadinho. E aqui tá um pouquinho mais dos filezinhos aqui que eu tenho. Que fica tudo dentro dessa caixa aqui. Algumas... As principais, assim. As favoritas de quando eu... De quando eu era criança. Cara, que legal ele ter tudo guardado as miniaturas da infância dele. E com todo cuidado, né? Isso daqui, sem dúvida, é algo que remete à infância dele. E vai ficar por aí. Provavelmente até os filhos dele, os netos, vai saber. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenham gostado um pouco da minha coleção aí. Desculpem qualquer coisa. Que é a primeira vez que eu tô gravando aí um vídeo assim da minha coleção. Mas é isso aí. Obrigadão aí. Valeu, Douglas. Tamo junto. Sucesso aí. Valeu, rapaziada. Bom, e essa foi a coleção do Vitor, né? Ele é muito simpático aí. Ele e a Maria Eduarda mostraram tudo direitinho. Bem legal essa coleção. Um monte de itens bem legais. E dá pra ver que são itens emocionais, né? Assim, que tem um baita de uma emoção por trás de tudo isso. Então, é bem legal ver esse tipo de coisa acontecendo. E agora eu espero pra ver a sua coleção. Então, me chama lá no Instagram. E vão combinar pra eu mostrar aqui a sua coleção. Combinado assim? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Não perca nada aqui, porque esse canal tá bombando. Vamos lá. Valeu.